Há muitos e muitos anos, havia um mestre com um grande número de discípulos em um templo completamente arruinado. Os discípulos sobreviviam com esmolas e doações conseguidas numa cidade vizinha. Logo, muitos deles começaram a reclamar da péssima condição em que viviam. Então o mestre disse, nós devemos reformar as paredes desse templo. Vocês não acham? Mas como estamos sempre ocupados, estudando e meditando, não há tempo para trabalhar e arrecadar o dinheiro que precisamos. E aí eu pensei numa solução. Todos estavam ansiosos pelas palavras do mestre. Cada um de vocês deve ir à cidade e furtar bens que poderão ser vendidos para a arrecadação do dinheiro. Assim nós teremos dinheiro para fazer essa reforma no nosso templo. Os estudantes ficaram espantados com a sugestão do mestre, mas como todos o respeitavam, não protestaram. Mas o mestre advertiu, para não manchar a nossa reputação por cometermos esses atos ilegais, ilícitos, eu peço que cometam furto somente quando ninguém estiver olhando. Eu não quero que ninguém seja pego. Quando o mestre deixou o local, os estudantes discutiram o plano entre eles. Um deles disse que era errado o que pretendiam. Outros defenderam. Isso vai permitir que a gente possa reformar o nosso templo. É para o nosso bem. É para uma boa causa. E assim todos concordaram que o mestre era sábio e justo e que deveria ter uma razão para fazer tal tipo de pedido. E logo partiram para a cidade. Todos com a exceção de um. E o mestre se aproximou dele e perguntou. Mas por que você ficou para trás? Mestre, é que eu não posso seguir as suas instruções para furtar onde ninguém esteja me vendo. Porque não importa onde eu vá, eu sempre estarei olhando para mim mesmo. Os meus próprios olhos estarão me vendo furtar. Foi aí que o mestre abraçou o garoto e com um sorriso disse. Eu somente estava observando a integridade dos meus estudantes e você foi o único que passou no teste. Após muitos anos, aquele garoto se tornou o grande mestre. Muitas reflexões podemos extrair dessa parábola, né? Olha só, quantas e quantas vezes agimos coletivamente porque achamos que, como pertencendo a um grupo, estamos fazendo o certo. Nem sempre. O importante não é agir em grupo. Afinal, o grupo pode, no final das contas, estar errado. Mas é agir de acordo com o que é certo para a sua consciência. E nessa parábola, o rapaz não seguiu a orientação do mestre e muito menos fez coisas que as pessoas não estavam vendo. Tem um olhar que é mais duro, que é mais severo do que o olhar das pessoas, que é o olhar da nossa consciência, que grita, ou que pelo menos deveria gritar, né? Quando fazemos algo imoral ou ilegal. Não devemos fazer errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. Sabe aquela coisa? O certo é certo mesmo, que ninguém esteja fazendo ou olhando. É isso. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!